Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui para responder a tag 7 pecados da maquiagem. Eu achei bem legal e interessante o assunto, então resolvi trazer para vocês. A primeira pergunta é sobre a vareza. Qual o seu produto de beleza mais barato e mais caro? Olha, com certeza o meu produto mais caro é a sombra da Arte Deco. Eu comprei cada sombra por R$31,00 e é uma sombra que assim, ela é bem bonita, é bem pigmentada, mas até hoje eu tenho dó de usar porque ela é muito cara. Ela tem imã e tudo mais e o estojo dela é um estojo especial, um estojo, sei lá, X, que na época só pelo estojo você pagava mais caro. Então imagina, eu comprei 3 sombras mais o estojo. Então saiu bem caro e eu lembro que eu não tinha nenhuma paleta, nenhuma cor, não sei o que deu ou o que eu comprei. Eu sei que são bem bonitas as cores, mas eu uso pouco. O mais barato são os glitters da Louis Ansi, que eu paguei cerca de R$2,50, R$2,00. E também um lápis que eu tenho preto e branco da Playboy, então foi R$2,00 também, então acho que foi barato. Pergunta a dois. Com que produto de beleza eu tenho uma relação de amor e ódio? Eu tenho uma relação de amor e ódio com o meu iluminador, é uma coisa incrível. Eu adoro o iluminador, eu acho muito bonito. Muitas pessoas usam, minhas amigas usam e eu acho assim, ah, é lindo, eu vejo na pele e adoro. Muito mais assim pra noite, mas quando eu coloco em mim, fica muito exagerado. Minha pele já é super oleosa e eu tenho muito brilho na pele, então assim, qualquer coisa que eu passe um pouquinho a mais, já parece que eu tô super maquiada, então dificilmente eu uso iluminador. Mas eu gosto, eu uso à noite pra balada, somente isso. E muitas pessoas até comentam nos meus vídeos, Nossa, você passa muito iluminador no nariz, nossa, você usa muito iluminador. Gente, eu não uso iluminador, muito menos pra gravar vídeo, né, de dia, assim, não uso. Então não é iluminador, minha pele que é brilhosa mesmo, é bom esclarecer isso que eu sempre ouço. Meu iluminador é esse daqui, ele é super lindo, eu tenho um amor, um xodó por ele. Né, ele é assim, ele é mosaico. Ele é lindo, maravilhoso, da Outdoor Girl. Certo? E aqui ele tem um triângulo. Ah, é linda a embalagem, eu sou apaixonada por ele, amo, de paixão. Três, gula. Qual são os produtos de beleza mais deliciosos? Com certeza é o meu Balmy, da Oquendice Berenice, que é uma nova marca do grupo Boticário, né, mais popular. Eu paguei 15 reais nele, mas é uma delícia, de frutas vermelhas, deixa a boca bem, assim, rosadinha, vermelhinha, é a cor mais escura que tinha. Então, eu gosto bastante, eu uso diariamente. Vamos ver. Pergunta 4. Preguiça. Qual produto usa quando está com preguiça? Hum, bom, gente. Eu não saio todo dia de maquiagem. Outra coisa que eu queria deixar clara nesse vídeo, aproveitando, é todas as maquiagens que eu faço aqui no canal, tem verde, azul. Gente, eu não uso aquilo dia a dia, vocês falam, ah, é forte, ah, é não sei o que lá. Gente, aquilo lá, assim, é pedidos que eu faço, é uma campanha que eu vejo, eu acho legal, fotografia. Não que eu saia na rua, assim, com maquiagem, cílios postiço, né, mas eu tenho preguiça de passar maquiagem, não gosto de passar maquiagem todo dia. Mas uma coisa que eu uso todo dia quando estou com preguiça, agora é o BB Cream, porque ele é base, ele é protetor, hidratante e é primer também, então meu rosto fica super bom, eu não preciso passar mais nada. Em 2, 3 minutos eu espalho no rosto inteiro e saio. Uma coisa que eu não fico sem antes do BB Cream, corretivo e blush. Eu não preciso estar com rima, eu não preciso estar com batom, mas se eu tiver corretivo e blush, eu já fico feliz. Então, quando eu estou com preguiça, sempre um corretivo na mão e um blush. Qual produto de beleza te deixa mais confiante? Essa pergunta de orgulho. O produto de beleza que me deixa mais confiante, sem dúvida nenhuma, é a minha base. Tem dia, assim, que eu me sinto super feia, que eu não... Fábio, quando você põe uma roupa, muda um cabelo e nada, tá bom? Até isso, sim, é engraçado, porque nós mulheres, às vezes a gente abre nosso guardaú e fala, não tenho nada para vestir, estou horrível, não quero sair, meu cabelo está ruim. E eu falo, vou passar a base. Aí eu passo e eu me sinto melhor. Essa minha base, eu uso muito raramente, porque eu gosto muito dela. E ela rende muito também, faz um ano e pouco que eu tenho ela, um ano e meio. Só que eu tenho dó de usar. Que é essa daqui, que eu tenho, L.A. Girl Perfect Liquid Makeup. E essa base, ela é bem sequinha na pele e dura o dia inteiro, assim, tampa todas as minhas marcas de espinhas, meus buraquinhos no rosto, meus cravos, tudo mesmo, até eu não preciso nem usar corretivo. E ela é meio mousse, então ela vai acabando, ela vai descendo, ela não suja nem o vidro. E quando eu passo ela, é muito engraçado. Até todo mundo fala, nossa, você tá bonita hoje, você tá diferente. Nossa, você tá, tipo, diferente hoje. O que aconteceu? E é a base. Geralmente, quando eu saía com o meu namorado, eu passava a base e falava, nossa, amor, você tá linda hoje. É a base, gente. Não, não era eu. A base me dava essa autoconfiança. Luxúria. Pergunta 6. O que te trai no sexo oposto? Como estamos falando de aparência, física, né? Não a parte emocional, a parte de sentimentos que a pessoa tem por dentro. O sexo oposto que me atrai fisicamente, com certeza, são os olhos. Se a pessoa ainda tiver olho claro, é melhor ainda. Quando eu vejo homens, assim, de olhos claros, que eu conheço, é só olhar pro olho, assim, passar tranquilidade e confiança, gente. Muito facilmente eu começo a gostar da pessoa, fico amiga, mas, assim, eu me encanto na hora, pra falar bem a verdade. Eu olho naquele olho e me encanto. Se for claro, tanto é que meus namorados todos tiveram olhos claros. Não sei porquê, assim, é bem engraçado. Eu olhei e passo uma confiança e eu começo a ficar apaixonada. Então, os olhos, com toda certeza. E também aqueles olhos meio puxados. Não de metistice que eu falo, nem japonês, mas, assim, olhos, assim, é... Tipo o Aston Kutcher, sabe, que tem um olhinho, assim, me puxado, meio misterioso. Eu gosto disso também. Outra coisa que eu gosto na aparência é o sorriso. Eu adoro pessoa que sorriu o tempo todo, que tá com a cabeça erguida. Parece, assim, uma pessoa que tá de bem com a vida, sabe? Não é aquela pessoa que tá reclamando. Pra que a gente quer sair com alguém que divirta a gente, né? Que esteja de bem com a vida. Eu acho que o sorriso é um sinal disso. Pergunta 7, e última. Inveja. Qual é o último produto que você viu alguém usando e desejou ter? Com certeza também os produtos da Sigma. Eu não tenho nada da Sigma. Eu queria muito poder ter os pincéis. Pra poder comprar com os meus, ver como que é, se é tudo isso que o pessoal fala. E as paletas da Sigma. Eu acho muito lindas. Mesmo. Eu acho bem legal. E eu tenho uma coisa que eu vejo em todos os blogs, que é o editor de vídeo, o iMovie. E eu quero muito. O meu computador não é Mac. Eu não gosto do Mac. Eu tenho Mac. Eu uso o computador Mac na faculdade. Ele é muito chato. Eu sei mexer, mas ele é muito chato. Ai, não sei. Eu não gosto do computador. Porém, o editor de vídeo dele é perfeito. Então, assim, eu gostaria de ter um editor de vídeo. Que não é um produto que se compra, né? Mas, aliás, dá até pra comprar. Mas, tem que ter mais um computador. Então, eu acho que é isso. Essas foram as sete perguntas. Sobre o pecado relacionado à maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Estou tagueando todo mundo que quiser também responder a essa tag. Deixa que se quiser a resposta aqui embaixo, que eu aceito. E é isso. Estou gostando bastante de responder as tags. Acho que eu vou trazer mais pro canal de vez em quando. E é isso. Um super beijo e até a próxima.